Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 Anete Esse é meu vinho, esse é meu vinho, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu vinho, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que bota fogo e fláfluo pra mim Cira Mouragem, para a gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo Redentão sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentão sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, está no ar Gente Carioca, o programa Massa do Rio de Janeiro Só se fala em Gente Carioca Gente, eu entro num restaurante, eu entrei no metrô outro dia, estava chovendo, todo mundo Olha o Gente Carioca, olha o cara, olha o cara, olha o cara Pois é, Gente Carioca é o que está na boca do povo Mas vamos começar nosso programa dizendo pra vocês que trouxemos um cantor A Sila descobriu que ele canta em 17 línguas E eu nunca vi uma sumidade assim Arnold, prova A gente carioca tem tanta coisa pra te contar E hoje a gente, nesse evento aqui, acaba que a gente encontra com cantor E cantores de diferentes naipes, cantores de altíssimo gabarito Acabei de encontrar com um que canta em 17 idiomas Isso é pertinente, é verdade? É Quantos, assim, inglês? Inglês, francês, italiano, galego, castelhano, português, naturalmente, italiano, alemão, russo, letoniano, hebraico Chega, 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 chega! Bom, mas como é que foi, como é que aconteceu de você, você aprendeu, você nasceu aqui no Brasil mesmo? Nasci aqui no Brasil mesmo É que na minha casa era um lugar muito cosmopolita Meus avós, galegos E meu pai, vindo da Letônia E sempre ouvi idiomas estrangeiros Meu pai frequentava um grupo de emigrados russos Eu ia sempre, ouvia Então comecei a aprender As primeiras músicas que eu aprendi Foram em russo Que meu pai cantava E letoniano também Meu pai é da Letônia, mas também cantava em russo E depois meus avós falavam em galego comigo Falavam no idioma galego E depois eu comecei a ouvir esses programas ali Lúcio Gatica Aqueles tangos E eu comecei a imitá-los Imitei todos os tangueiros e boleiristas Eu imitava E depois então também alguns cantores franceses Que eu falo relativamente bem em francês E falo casteliano, galego, italiano Então essas línguas eu aprendi Depois aprendi a cantar uma música em hebraico Com uma namorada que eu tive Que era judia E israelense ainda por cima Aprendi a cantar uma música húngaro Porque eu tive uma professora de canto que era húngara Então me passou um repertório de húngaro Alemão, claro Porque quando eu estive na escola de ópera Aqui no Rio de Janeiro Que era Não existe mais Mas era ao lado do teatro municipal Era a escola de ópera Do teatro municipal Eu lá Pratiquei bastante o canto em italiano E francês E alguma coisa também em alemão E naturalmente também Eu tenho quem me ensine a cantar em russo Aprendi também Quando estive na Indonésia Aprendi a cantar em Indonésio Estive no Instituto Cultural Brasil-Japão E passei a cantar também em japonês Meu Deus, para aí Agora olha só A sua formação musical Dá-se a... Exatamente aonde? Bem, já em casa Desde pequeno Eu ouço música Minha mãe tocava piano Meu pai também tocava piano Meu pai cantava músicas clássicas E folclóricas russas E alemães, etc E depois eu Eu na adolescência também Entre as visitas que apareciam lá em casa Sempre aprendi alguma coisa E vendo filmes, etc E mais tarde Entrei na escola de canto Na escola de ópera Que é a Carmen Gomes Então lá passei a cantar o canto lírico Participei de algumas óperas Entendeu? E ainda participo A última ópera que participei Foi lá no... No teatro do Bennett Com o pessoal lá do... Do municipal Colegas meus Que fizeram montar a... Cavaleria rusticana Então eu participei lá É... Você poderia cantar uma... Assim... Não um pedacinho de... Uma música em russo Só um pedacinho Não, apenas quem conhece Quem conhece Esclama de canto E nem me perdi Entrou E como eu estrago E como eu estrago Uh... 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 GVELERIO Se ve em현 Se ve emud Se ve emud Olha O que Ah! Quem eu Me amando Ya me parce Se ve emud Se ve emud Agora uma em japonês, só um pedacinho. Ai, que graça. Uma em francês, agora vamos lá, agora vamos lá. Um pouquinho, só um pedacinho, assim, porque a gente aqui no Gente Carioca, a gente mostra, porque invade a casa deles, né? E eles falam assim, será que ele cantava mesmo? E como a gente aqui mostra tudo que vocês, que estão sendo entrevistados pela gente, fazem? E aí a gente mostra mesmo, com vontade, a gente prova tudo. A gente... Com certeza! Ai, gente, acho que depois dessa, acho que não vou perguntar pra ele mais nada, né? A italianza não cantoa. Nel cielo passam as nuvens que vão verso o mar. Sembram fazzolete bianche que salutam o nosso amor. Dio, como te amo, não é possível. Avere tra le braccia tanta felicidade, baciare le tue labra, que eu adoro no divento. Dio, como te amo, gente, gente, carioca termina por aqui com Dio, como te... Dio, como te amo. Dio, como te amo. Gostou, né? Com certeza você gostou, porque eu adorei. Aqui, em Ipanema, pra você, em casa. Gente carioca, hoje, pra você. Não dorme sem a gente, porque eu não fico sem vocês. Eu sou Jorge Coutinho, sou carioca da Gema e assisto Gente Carioca. É uma boa, hein? Eu sou Deise Levy, sou carioca e, claro, assisto todas as quintas o Gente Carioca. Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Esse é meu dia. Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.